Mais de 77% da população catarinense está apta a usar a biometria na hora de votar. Por isso, um teste de integridade do sistema será feito pela Justiça Eleitoral. Ao todo, 56 urnas serão utilizadas no processo e serão 18 estados, mais do Distrito Federal, que farão o exercício. Esse é um dos destaques de hoje e veja também Semana Nacional do Trânsito. Polícia Militar Rodoviária divulga aumento de casos de acidentes. Furto de fios pode ser contido com nova lei catarinense sancionada. Saiba qual a importância das vacinas na vida das pessoas. E ainda a Comissão Mista do Prêmio Responsabilidade Social realiza a primeira reunião presencial depois de dois anos. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Começamos a edição de hoje destacando que a Organização Mundial da Saúde anunciou que a pandemia do novo coronavírus pode estar perto do fim. A expectativa é que, em breve, a OMS faça o anúncio oficial. Com isso, aos poucos, as atividades começam a ser retomadas em sua integralidade. Exemplo é a Comissão Mista, que comanda a Certificação da Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC, que realizou a primeira reunião presencial depois de dois anos. Mais de 90 empresas e entidades sem fins lucrativos fizeram a inscrição para participar da 12ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC. A premiação é promovida anualmente pela Assembleia Legislativa, em parceria com outras 10 instituições, e tem o objetivo de reconhecer as empresas e entidades que desempenham ações sociais e ambientais. Um dos pré-requisitos para a participação é a comprovação da publicação do balanço social da organização relativa ao ano de 2021. E esses balanços começaram a ser analisados pela Comissão Mista, que organiza a premiação em uma reunião presencial na sede da Assembleia Legislativa. O objetivo é conferir toda a documentação e verificar se as empresas e organizações cumprem as exigências do edital. Essa é a nossa primeira reunião presencial, pós-pandemia. Nós temos nos reunido de forma online. Então, a partir do lançamento do edital, foram recebidas as inscrições. Estamos agora na etapa de avaliação para identificar se os cases escritos, eles atendem a todos os critérios e requisitos do edital. Então, como prêmio de responsabilidade social, além de ter também como, digamos assim, a coluna vertebral, o próprio balanço social da empresa, é feita toda também a verificação da documentação, se está tudo correto. As organizações que obtiverem as melhores avaliações na certificação de responsabilidade social, com base nas ações e projetos socioambientais desenvolvidos, serão premiadas com o troféu Destaque SC. Os resultados do julgamento serão oficializados no dia 31 de novembro e a solenidade de premiação está prevista para o dia 5 de dezembro na Assembleia Legislativa. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica divulgou novos números da monkeypox. Até agora, são 1.087 notificados, 223 confirmados, 15 prováveis. 251 estão em investigação e outros 598 já foram descartados. Apesar do governo federal anunciar uma vacina contra a doença, ainda não se tem data para a chegada das doses contra a varíola do macaco em Santa Catarina. Biometria passa por testes de integridade na maioria dos estados brasileiros. Dezenas de urnas foram parte da análise. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que 18 estados e o Distrito Federal vão realizar o teste de integridade com o uso de biometria de eleitores. Ao todo, serão 56 urnas selecionadas para o procedimento do projeto piloto. Santa Catarina é um dos estados eleitos para receber o teste de integridade. Atualmente, 77,16% dos eleitores catarinenses estão aptos a votar com biometria. O teste piloto vai funcionar da seguinte forma. Os votantes serão convidados à urna com biometria, mas os eleitores convidados não serão obrigados a participar. O convite será feito depois que o cidadão já tiver votado. O eleitor que aceitar participar deverá assinar um termo de consentimento. O teste é acompanhado de uma auditoria externa e os resultados serão divulgados pela Corte Eleitoral. O teste de integridade com a coleta de biometria funcionará em uma sala próxima do local de votação. A seguir, lei catarinense deve conter crimes de furtos e roubos a fios em Santa Catarina. Estamos de volta com o Jornal do Parlamento. O governo de Santa Catarina sancionou uma nova lei que tem como objetivo coibir a comercialização de fios de cobre metálicos de origem duvidosa. Foi sancionada pelo governo do Estado a lei que cria a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras ópticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão e placas metálicas. O objetivo é coibir esta prática, que tem causado prejuízos em várias cidades catarinenses. O cobre e o alumínio são metais extremamente valorizados e utilizados na fiações de luz e telefonia. Dessa forma, estão mais expostos a furtos, que por consequência refletem apagões de energia e aumentam a insegurança pública, potencializando a ocorrência de crimes mais graves. A lei foi sancionada com vetos a artigos que determinam Artigo 4º, obrigatoriedade das empresas atualizarem cadastro de 4 em 4 meses junto à Secretaria de Segurança Pública. Artigo 6º e 11º, a atribuição da função da Polícia Militar na fiscalização para o cumprimento da lei. Artigo 5º, a obrigatoriedade de nota fiscal eletrônica ou nota fiscal avulsa a cada operação de transporte, venda, compra, doação ou permuta desses materiais. Artigo 9º, cancelamento no cadastro de contribuintes de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e de comunicação do estabelecimento que descumprir a lei. Na justificativa para os vetos, o Executivo argumenta que esses artigos são inconstitucionais ou não atendem ao interesse público. Agora, os vetos voltam para a Assembleia Legislativa para análise dos deputados estaduais, que vão decidir pela manutenção ou derrubada. A partir da sanção da nova lei, o Estado deverá formular diretrizes que possibilitem o aumento efetivo de fiscalização das pessoas físicas ou jurídicas que comercializam materiais dessa espécie. Além de exigir que comerciantes dessa natureza comprovem a origem dos produtos. A lei já está em vigor a partir da sanção. Ações de conscientização para promover a Semana Nacional do Trânsito. Diversas instituições promovem atividades que vão desde exposições até palestras. Neste ano, o tema é emoções. E talvez esse seja o termo vilão em muitos casos. A Polícia Militar Catarinense também promove uma programação. Esse desenho produzido pelos estúdios Disney na década de 50 parecia ser um visionário. O conflito no trânsito saiu da animação para a vida real. Mais de 70 anos depois, os motoristas repetem o que a ficção infantil já apresentava sobre os motoristas. A intolerância e irresponsabilidade têm gerado cenas repetidas de brigas, agressões e mortes. Diante de situações como essas, é que a Semana Nacional do Trânsito, prevista em lei, traz como tema emoções. Muitos condutores assumem o volante com um descontrole dessas emoções que pode resultar em diversas situações críticas. A Polícia Militar de Santa Catarina alerta para o risco e enfatiza o tema abordado em 2022. A Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito, definiu um tema que não é muito comum a gente tratar nas campanhas educativas. Esse tema, porque a gente fica sempre batendo na mesma tecla. A questão de reduzir a velocidade, não ultrapasse de locais proibidos, não beba antes de dirigir. A gente fala sempre das mesmas temáticas e essa é uma temática que precisa também ser enfrentada. A corporação, por meio da Polícia Militar Rodoviária, deve realizar diversas ações pelo Estado, com o intuito de levar a discussão para a comunidade. Serão atividades com adultos e crianças. Nós somos bastante ecléticos, então a gente atua tanto em empresas com adultos, questão da conscientização, questão da sensibilização para os graves acidentes, as perdas de vidas, as pessoas mutiladas, os impactos que isso causa do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde pública. E com relação às crianças lá na terra e idade, já na pré-escola, temos trabalho focado em escolinhas de trânsito, temos alguns postos da Polícia Militar Rodoviária que fazem um trabalho híbrido, fazem tanto ir até a escola como levam as crianças até os postos rodoviários, fazendo a prática da direção em veículos simulados, em veículos elétricos. A intenção é alcançar resultados positivos com a redução do volume de acidentes e ocorrências de trânsito. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, de janeiro a agosto do ano passado, foram registrados 115 acidentes em rodovias estaduais catarinenses. Neste ano, no mesmo período, houve um aumento, 119. No entanto, o número de mortes teve redução de 136 para 129 no mesmo período. Depois do intervalo, saiba quais os impactos de não vacinar crianças e adultos. Voltamos com o Jornal do Parlamento. A saúde pública tem um grande desafio pela frente, reforçar a importância das vacinas para os seres humanos. Recentemente, técnicos em saúde destacaram que a baixa cobertura contra polio, por exemplo, pode resultar em novos casos da doença. O anúncio foi feito durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa. A preocupação vai além da polio. Tem as vacinas da gripe, contra rubeula, tétano, mas as pessoas fazem vistas grossas em muitos casos e contam com a sorte. E aí, a importância das vacinas é reforçada pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica. No passado, as doenças infecciosas eram as principais causas de mortalidade infantil no Brasil e no mundo. A partir do momento em que as vacinas ficaram disponíveis e os serviços de saúde conseguiram imunizar um grande número de pessoas, foi possível eliminar diferentes tipos de doenças que eram fatais para as nossas crianças, como a paralisia infantil, o sarampo, o tétano neonatal, a difteria, coqueluche, meningite por hemófilos, entre outras. Portanto, não deixe para a última hora e nem postergue a vacinação do seu filho. Leve o seu filho para um curso de vacinação o quanto antes para que ele saia com a carteirinha de vacinação em dia, protegido contra diferentes tipos de doenças e saudável. Um excesso de vacinas podem sobrecarregar o sistema imunológico das crianças. Mas isso não é verdade, até porque as crianças já têm acesso e contato com uma série de germes durante toda a sua vida. E as vacinas, elas são a forma mais segura de se adquirir imunidade. Quando um número suficiente de pessoas de uma comunidade são vacinadas, pode-se adquirir a imunidade coletiva daquela localidade. Isso acontece porque um número grande de pessoas vacinadas consegue estabelecer uma barreira entre a doença e a população. Além disso, a imunidade coletiva, ela ajuda a proteger aquelas pessoas que, por diversos motivos, não podem ser vacinadas. A imunidade coletiva também serve para prevenir surtos numa comunidade, servindo para bloquear a sua disseminação. Existem mais de 16 tipos de vacinas diferentes que fazem parte do calendário nacional de vacinação. Elas previnem contra diferentes tipos de doenças, como sarampo, rubelva, cachumba, difteria, tétano, coqueluche, meningites, poliomielite ou paralisia infantil, febre amarela e, além de outras doenças, como câncer de colo de útero, por meio da vacina do HPV, e também outros tipos de pneumonia em geral, tuberculose pela vacina da BCG e as hepatites B. Uma das melhores maneiras de se proteger contra doenças é manter o seu calendário de vacinação atualizado. Cada vez que você atrasa ou posterga a aplicação de uma vacina, maior é a chance de você estar exposto a uma determinada doença. Portanto, não perca tempo. Mantenha sempre a carteleta de vacinação atualizada e proteja-se contra diferentes tipos de doenças. Santa Catarina segue o calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde, oferecendo de forma gratuita mais de 16 tipos diferentes de vacinas para crianças, adolescentes, gestantes, idosos, pessoas imunocomprometidas, além de adultos em geral. Você pode encontrar o calendário estadual de vacinação no site da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, www.div.osc.gov.br. A importância de levar as crianças, os adultos, atualizar a caderneta de vacinação. Afinal, a prevenção ainda é o melhor caminho. A agricultura urbana é tema do ponto org dessa semana. 18 famílias de São José da Grande Florianópolis cultivam mais de 5 mil mudas. O projeto nasceu de uma parceria público-privada da Prefeitura de São José. Um depósito de lixo foi reabilitado, transformado em horta comunitária e, hoje, estimula o convívio em comunidade e colabora para a segurança alimentar regional. Há relatos de melhora, inclusive, da saúde mental de quem consome as hortaliças da Horta Solidária Urbana, verdadeiros remédios da terra. Eu tenho um tempinho e estou aqui, pode ser de manhã, de tarde, meio-dia. Eu gosto, porque eu acho que, para a saúde, não tem coisa mais boa, sabe? Isso é uma terapia que eu acho que não faz em qualquer lugar o que a gente faz aqui. Já há planos para estabelecer uma cooperativa e expandir o projeto para mais territórios dentro do município. Toda a produção é consumida e o excedente da produção nós vendemos. E, com isso, além de a gente estar incentivando a comunidade a ter uma alimentação saudável, acaba gerando renda também para as famílias que participam do programa. A entrevista completa está no programa .org, que veicula na programação da TVL. O conteúdo está disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube, arroba Assembleia SC. A estreia dos programas aqui na TVL é às sete e meia da manhã, com reprise às nove horas da noite. E, antes de encerrarmos, queremos dar uma ótima notícia para todos os catarinenses. Foi sancionada ontem pelo governador em exercício, o deputado Moacir Sopelsa, presidente da Assembleia Legislativa, a lei que institui o Vale Leite. O benefício será destinado a estudantes que integram famílias de baixa renda em Santa Catarina. A expectativa é que cerca de 81 mil alunos recebam um litro de leite por semana. Mas, para garantir o direito, os pequenos devem estar devidamente matriculados na rede pública de ensino. E o Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente e tem muito mais na nossa programação. Uma ótima tarde e até amanhã. Outras notícias você confere no site e nas redes sociais da Assembleia Legislativa.